E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já estamos aqui no Adest Trip, pessoal, montei o carro, coloquei todos os nossos, como eu posso dizer, nossos suprimentos aqui dentro. Daí gente, também tô usando aqui um bugzinho, onde eu deixo um item no porta-mala, seguro ele e sento no carro, porque desse jeito eu pego mais velocidade, sabe, e economizo combustível. E hoje é dia de farmas, galera, basicamente a gente vai parar em todos os lugares, vamos colocar tudo que a gente puder em cima do carro, principalmente as coisas que valem mais dinheiro. E vamos vender tudo, já estamos aqui com 905 tampinhas que eu consegui farmando aqui no jogo, não comprei tampinha de Robux, tá, pessoal, fui literalmente jogando mesmo. Opa, uma casa aqui já, pessoal, vamos conferir se tem alguma coisa aqui, ó, opa, tem alguma coisa sim. Eita, galera, começou tempestade de vento, cara, deixa eu puxar aqui o freio de mão rapidinho, deixa eu ver se ela tá dando dano. Não tá dando dano, tem vez que ela vem bugada, que bom. Daí vamos abrir essa porta aqui, pessoal, e ver o que a gente tem aqui, ó. Cara, o carrinho de mão, será que vale quanto? Eu não sei, pessoal, deixa eu pegar esse carrinho de mão aqui rapidinho. Ô, zumbi, licença aqui, ô, zumbis, três zumbis, pessoal. Ó, deixa eu pegar esse carrinho de mão aqui rapidinho, porque a gente vai levar pra vender, beleza, bora descobrir o preço disso aqui que eu não sei. E tem coisa, pessoal, que, tipo, não é tão difícil de achar e que eu sei que vale muito, como, por exemplo, tipo, tem o machado, ele vale 11, a katana eu acho que vale 12. Daí tem um barril tóxico, que eu acho que ele vale 20, galera. E já pensou em encher o carro com isso daí e depois passar numa lojinha pra vender um monte de dinheiro que a gente não vai conseguir? Pois é, embarca comigo nessa aventura, confere aí se você deixou o like, se inscreveu no canal até agora. Se não fez isso, faz que ajuda muito e vamos embora viajar, pessoal. E olha só, galera, temos aqui um postinho de combustível. O que temos nele? Nossa, dica de nada. Então só vamos passar direto. E, opa, aqui tem uma guarita aqui mais pra frente. Vamos parar ali pra ver o que a gente consegue. Chegando aqui, pessoal, vamos puxar o freio de mão pra parar o nosso carrinho. Acabei indo um pouco longe demais, deixa eu dar uma rézinha aqui. Prontinho, bem melhor agora, pessoal. Só puxar o freio de mão pro nosso carro não ir embora sozinho. E vamos ver o que a gente tem aqui. Nossa, esse vaso aqui, esse vaso é o que vale 1, cara. Não compensa levar, pessoal, ele vale só 1. E tem um vaso azul que vale, eu acho que ele vale 8 ou vale 12. Vale bastante, mas aquele ali não compensa muito. Opa, dinheirinho, dinheirinho. Vamos pra 907. O tijolo aqui, pessoal, ele vale 2. Daí vamos levar, beleza. Hum, tem porta aqui pro nosso carro. Tem uma banana, eu vou estar comendo agora. Esse pimentão aqui também. Esse alho aqui a gente leva. Eu vou deixar aqui atrás junto com o outro. Eu não vou prender ele porque ele não vai cair dali. E a gente também conseguiu aqui diesel, pessoal, que eu vou estar levando. Caso a gente encontrar um motor movido a diesel aí depois. E a porta do carro, eu acho que eu vou trocar. Essa porta aqui, gente, é do banco de trás. Deixa eu ver qual lado. Hum, do lado de lá. Do lado de lá, beleza. Só a gente vir aqui rapidinho, ó. Tira essa porta. Pega essa outra aqui. E coloca no lugar, prontinho. E vamos viajar. Não sem antes fazer o nosso bugzinho, né? Que vai estar ajudando muito a poupar combustível. Só pegar aqui. Daí agora a gente vem sentando o carro. E já começa a andar com o carro. Posso ligar aqui pra poder acelerar mais rápido. Só que assim que eu embalar um pouquinho de velocidade, tipo uns 60, assim, mais ou menos. Eu posso estar desligando o motor aqui pra estar economizando, ó, galera. E a velocidade continua subindo, tá vendo? Tá começando a ficar de noite aqui. Vai ficar perigoso. Vou ter que ligar o farol. E eu percebi também, galera, que a bateria do farol não é infinita. Então pode ser que ele apague no meio do caminho. E, cara, fica péssimo de viajar no escuro. Por enquanto, assim, ó. Quando tá começando a escurecer, ainda fica fácil de enxergar. Só que daqui a pouco, gente, vai ficar complicado. Temos um ponto de ônibus aqui na frente. Deixa eu ver aqui, pessoal. Se tem alguma coisa nesse pontinho de ônibus aqui, ó. E só temos dois zumbis e um pneu. Eu não vou parar pra pegar ali, não. Um pouco mais pra frente, uma casa de dois andares. Essa casinha, pessoal, é perfeita. Simplesmente porque ela costuma vir muita coisa. Ah, e tem outra coisa que eu quero estar testando aqui, pessoal. Que é sobre a mochila. Teve um inscrito que comentou que a mochila, se você guarda um item nela, você consegue levar esse item pra próxima partida. E, cara, eu duvido que isso seja verdade. Mas a gente vai estar descobrindo aí. Eu vou estar dando uma rézinha aqui com o carro pra estar desgarrando ele. Cara, acabei agarrando... Mano, como que esse zumbi caiu do teto? Caraca, pessoal. Deixa eu desligar o carro aqui rapidinho. Puxa o freio de mão. Sai do carro. E aí, eu vou estar subindo aqui no segundo andar aqui, ó. Espero que o zumbi não... Mano! Cadê o zumbi? Eu, hein? Que bugado. Deixa eu estar abrindo aqui, pessoal. Vamos ver o que a gente tem aqui dentro. Hum, lanterna não vale tanto. Esse negócio aqui, ó, de passar... Eu esqueci quanto que isso aqui vale. Vamos levar, então. Porque eu não lembro o preço disso aqui. Daí, isso aqui vale um, pessoal. Não compensa. É muito difícil carregar. Pra valer só um, não vale muito a pena. Eu vi que tinha uma tampinha aqui. A gente vai estar pegando. Essa tampa aqui deve valer só um. Não vou levar, cara. A bola de boliche vale dois. Bora levar. Sem falar que a gente pode usar ela pra derrotar os mutantes. Vem cá, mutante. E derrotando aqui o mutante, pessoal. Vou estar grudando a bola de boliche aqui em cima pra gente estar levando. Aqui tá tudo misturado. Eu nem vou dar o trabalho de separar. Vai sobrar só 2.6 de diesel. Deixa eu ver aqui, ó. 0.2 de diesel que vai sobrar, então não compensa. Esse óculos aqui, eu não sei. Nunca vi esse óculos aqui, não, galera. Nunca vendi ele, não. Então vamos levar pra ver o preço dele. E agora vamos ver o que temos dentro da casa. Provavelmente vai ter zumbi aqui, né? Deixa eu ver. Em algum comando desse aqui. Gente, isso aqui vale muito, mano. Isso aqui vale muito. Tivemos muita sorte. Não sei se eu vou vender. Talvez seja melhor usar pra derrotar zumbi. Mas a gente pode encontrar mais aí. Podemos deixar só uma no carro pra depois estar vendendo, né? Esse skate aqui também vale muito, pessoal. Eu acho que ele vale 6, cara. Daí vamos colocar aqui também. Daí deixa eu ver o que mais aqui, pessoal. Que vale bastante, ó. Isso aqui vale muito, 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 cara. Eu acho que vale... Calma aí. Vale 1 ou vale 8? Eu não lembro. Não, vale 5. Isso aqui vale 5, perfeito. O Revolving ali vai valer 5, pessoal. Vou comer essa maçã aqui. E esse chocolate aqui a gente vai usar pra estar se alimentando mais tarde. Essas engrenagens ali tudo só vale 1, então eu não vou estar levando. O chocolatinho eu vou deixar aqui no banco do carona aqui, ó. Prontinho. E bora ver o que a gente vai ter aqui nesse quarto. Essa porta aqui, deixa eu ver, pessoal. Se é igual a que a gente já tem ou se é do outro lado do carro. Vamos ver aqui. É do lado de lá, então não compensa. Porque a gente já tem uma igual essa. Vamos tirar aqui esse negócio que tá interrompendo aqui o nosso caminho. Deixa eu ver se vai ter zumbi aqui fora, cara. Provavelmente vai... Nossa, ainda bem que eu conferi aqui, pessoal. Vamos vender isso daqui. Vale 5. Também a gente pode estar usando as munições aí pra estar se protegendo. Tá ficando bem escuro, né? Eu poderia pegar essa lanterna aqui em cima. Eu vou trazer a lanterna, pessoal. A lanterna que tá aqui em cima. A gente vai trazer ela aqui pra baixo, beleza? Pegar ela aqui rapidinho. Cara, eu não gosto mais de quando fica de noite nesse jogo, pessoal. Simplesmente a noite tá demorando muito tempo. E também fica muito escuro, cara. Daí eu não tô curtindo muito. De jogar o jogo de noite, mas não tem jeito, né? Não tem como dormir. Enfim, vou deixar a lanterna aqui. Espero que ela ajude a gente, ó. Não ajudou muito não, mas tá bom. Ah, o que temos aqui? Um galão de água? Deixa eu ver. Não, na verdade ele tá vazio. E temos uma pizza também. Eu vou estar trazendo aqui pra dentro, na frente da lanterna. E vou estar separando as coisas aqui, pessoal. E quando ficar de dia, eu volto. Porque pra vocês que estão vendo o vídeo, não vai dar pra enxergar nada, nada desse jogo de noite. E galera, eu já peguei tudo que tinha de interessante ali naquela casa ali. Coloquei tudo aqui dentro do carro. E agora, vamos viajar. A minha luz tá falhando, olha só, pessoal. Ai, tá muito ruim, cara. Não, rodei o carro. E tipo assim, pessoal. Ali eu consegui coisas valiosas como um cone, consegui skate. Eu acho que foi basicamente... Consegui um negocinho lá de matar mosquito também. Só que eu não sei se ele vale muito. Eu esqueci o preço. Daí eu escolhi trazer. E vamos ver se vai aparecer alguma loja por aí. Cara, tá muito escuro. Eu não tô enxergando nada. Não sei se a gente já passou por alguma loja. Espero que não. E, opa, foi só falar na lojinha, pessoal. Olha só, acabou de aparecer uma lojinha aqui, ó. Nossa, que bom que eu consegui enxergar ela, pessoal. Porque tá difícil nesse escuro aqui. Complicado. Mas vamos lá, começar a vender as nossas coisas. Vou apagar aqui o farol do carro rapidinho. Eu vou correndo um pouquinho pra trás pra chegar melhor aqui na loja. Tem outra construção ali na frente, ó. Daí a gente pode fazer o quê, pessoal? Podemos ir aqui, vender o que a gente já tem. Depois ir naquela construção da frente e voltar aqui pra vender de novo. Mas enfim, bora ver o preço das coisas. Olha como essa loja fica sinistra de noite, gente. Olha só, cara, fica muito sinistro. Daí vamos começar a vender isso aqui. Coisas que eu não sei o preço, como, por exemplo, esse óculos aqui, ó. Vamos descobrir o preço dele. Eu vou tá virando rapidinho. Ele vale só um, pessoal. Eu vou tá virando o carro aqui rapidinho. Pra ele iluminar aqui pra gente, beleza, ó. Pra isso, eu venho aqui. Só virar o carro de frente pra cá, ó. Vai ficar bem melhor de enxergar agora. Daí vamos lá continuar vendendo aqui algumas coisas. Como, por exemplo, esse vaso aqui, ó. Esse vaso vale só um, cara. Esse vaso vale só um, pessoal. Por conta que ele é o vaso preto e branco, ó. Daí ele não vale tanto. Tem um vaso azul que vale muito. O nosso dinheiro veio parar aqui atrás, ó. Daí deixa eu pegar aqui. Daí o que mais a gente tem aqui de valioso? O cone, galera. Eu acho que o cone vale seis. Bora conferir aqui rapidinho. E exatamente, ó. Ele vale seis, perfeito. Esse diesel aqui eu não vou vender. Eu vou deixar aqui. Na verdade já olha isso daqui. Eu vou deixar pra gente poder usar depois. Essa mesa de passar roupa aqui eu não sei quanto vale. Vamos ver aqui rapidinho. Vale um só, tá bom. Eu vou tá desligando o farol do carro porque já começou a ficar de dia. E olha só. A gente passou por uma casa de dois andares e nem vi. Mano, eu passei por uma loja também. Mano, eu passei por aquilo ali tudo e não vi. Será que eu volto? Agora eu fico na dúvida. Será que aquela casa ali é a casa que eu acabei de passar? Não, não é. Nossa, eu vou ter que descer lá embaixo depois, pessoal. Caraca, como que a gente passou por isso tudo e eu não vi, cara? É porque, tipo, fica muito escuro de noite. Eu não tenho nem como. Mas enfim, bora continuar vendendo. Esse mata-mosca aqui, será que vale quanto, hein? Vamos ver aqui, pessoal. Aumentou um. Beleza, ele vale um. Eu trouxe dois porque eu achei que ia valer mais. Infelizmente não, né? Eu vou vender essa bola de boliche aqui porque a gente já tem aquela katana. Só que eu vou pensar. Talvez eu esteja vendendo ela. Bola de boliche vale dois, tá? O carrinho de mão. Quanto que isso aqui vale? Ele é grande, difícil de carregar e tudo mais. Vale só um, beleza. Deixa eu vender isso aqui. Ele não mandou dinheiro todo, pessoal. Pronto, agora ele mandou, beleza. Fomos aqui pra 922 de dinheiro. Daí, gente, vendendo mais esse skate aqui, ó. O skate vale oito, eu acho. Deixa eu ver. Vale oito, que beleza, cara. Daí eu vou vender esse resolve aqui também, ó. Calma aí. Deixa eu ver quanto que vale a katana rapidão. Porque dependendo, eu fico com revolving e a gente só vende a katana. Nossa, foi pra 24? Mano, como assim? Vale quanto sua katana? Mano, vale 16. Eu vou vender ela, beleza. Daí, pessoal, nesse caso, a gente vai deixar um revolvinho aqui em cima, ó. Um revolvinho aqui. Daí vamos vender aqui o tijolo. Tijolo eu acho que vale dois, ó. Vai ir pra 26. Isso, perfeito. Daí a gente vai ter aqui também esse negócio de mata-mosca aqui. Calma aí. Isso, peguei só ele agora. E vamos vender também. Hum, eu não preciso de dois revolvings. Então vamos estar vendendo um. E ele vale mais. Olha só, pessoal. Mano, ele vale 7. Olha só, gente. Calma aí. Foi de 27 pra 34. Ele vale 7. Eu vou vender os dois, então. Mas calma aí. Eu vou ficar sem nada, né? Eu acho que eu vou ficar com essa katana por enquanto. Gente, vamos ficar com a katana? Deixa eu pegar ela aqui. Não vou vender ela agora, não. Pronto. Consegui pegar ela. O cara não queria deixar. E a gente vai vender isso aqui tudo por 25, ó, pessoal. Vendi. E olha um monte de dinheiro, cara. Vou estar colocando aqui a katana de volta aqui no nosso carro. Que a gente vai estar usando ela pra se proteger aí. E também esse aqui, que é o nosso vidro de óleo. E agora nós vamos viajar. Vamos passar nessa casa aí. Depois vamos passar naquela de lá de baixo. E depois a gente vê o que tem ali na frente também. Vamos lá. E chegando aqui, pessoal. Vamos ver o que a gente tem de interessante. Um zumbi. Beleza. Calma aí, zumbi. Que agora eu tenho isso aqui pra me proteger. Olha só. Toma. Uma. Duas. Três. E agora a última. E pronto. Pronto. Pronto, zumbi. Pronto, né? Nossa. Pronto. Agora sim. Daí vamos grudar esse óleo direitinho aqui. Esse galão aqui, cara. Ele não tava aqui dentro. Não, esse é outro. Ah, esse aqui tá com diesel, tá? Esse aqui a gente vai carregar. E vamos ver o que tem em cima dessa casa aqui. Hum, de valioso, cara. Chocolate, é claro, né? Alimentozinho pra gente. Mano, esse machado aqui vale bastante. Eu esqueci. Eu não sei se ele vale seis ou se ele vale oito. Mas vale bastante. Vamos levar ele. Nossa, galera, não tá tão difícil de juntar dinheiro não, tá? Aqui a gente tem água. Eu vou levar aqui pra gente poder colocar no radiador depois. Daí de valioso é só isso. Esse negócio aqui. Todas as garrafas valem um, tá? Isso aqui também eu acho que valem um. Mas eu vou tá levando só pra poder conferir. E vamos ver dentro da casa agora. Será que tem zumbi? Mano, tem galão verde. Ai, que susto! Nossa! Nossa, que susto! Nossa, eu virei pra trás e tinha esse bicho. Caraca, mano. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Caraca, galera. Tomei um jump scare do zumbi, cara. Beleza, vem cá agora, zumbi. Cadê você? De novo, ó. Ele aparece do nada. Prontinho. Derrotei ele. Perfeito, cara. Ah, galera, o único problema desse negócio aqui amarelo, ó, é que ele vai ficar bugando a nossa tela, cara. E aí fica aparecendo aquele monte de bolhas. Daí eu não sei se compensa tanto assim a gente pegar ele. Eu vou pensar aqui. Isso aqui vale um. O vaso também vale um. Tudo isso aqui vale um. Eu vou comer esse alho aqui. Esse radiador aqui a gente vai trocar pelo nosso. E prontinho, gente. Trocado com sucesso. O zumbi aqui em cima, gente. Fazendo pose no nosso carro. Parece que tá tirando foto. Daí a gente vai pegar essas tampinhas aqui. Essa maçã eu acho que eu vou comer agora. Sprayzinho rosa pra pintar o carro? Hum... Eu acho que eu vou vender. Não, esse spray aqui vale só um, cara. Eu nem vou levar, não. Daí temos esse farol aqui. Eu vou tá trocando. Vou colocar ele no lugar do nosso carro. Esse aqui é o desse lado, ó. Daí a gente vem e coloca ele aqui. E era pra ter tido como colocar. Deixa eu ver se ele é desse lado de cá, então. Ah, ele é desse lado de cá. Beleza. E esse aqui a gente coloca ali. Daí o que mais a gente tem? Deixa eu ver. Vaso. Nada de bom. Deixa eu ver aqui fora, pessoal. Nada também. Beleza. Só tem a questão agora. Opa, um pneuzinho aqui, ó. Esse pneu aqui eu acho que ele vale um também. Por enquanto eu vou deixar ele como step, pessoal. Caso aconteça algum imprevisto aí a gente ficar sem pneu, beleza? Deixei ele ali atrás do carro. Daí aqui tinha bastante coisa, ó. Opa, mano. Esse vaso azul aqui, galera, ele vale bastante, cara. Eu não lembro direito. Mas eu acho que ele vale seis, talvez. Daí esse capacete de guerreiro. Teve uma vez que eu vendi e ele valeu muito. E depois teve outra vez que eu vendi e ele não valeu nada. Não sei se é porque eram capacetes diferentes, talvez. Mas a gente vai tá levando também. E é isso, gente. Peguei tudo que tinha aqui de valor. Só vou tá colocando essa porta aqui no lugar da nossa. E essa daqui é a porta do motorista, ó. Conseguimos aqui uma porta cinza. Talvez eu pinto ela de rosa, mas... Cadê? Olha onde foi para o nosso spray, pessoal. E ele tá rolando até agora, ó. Mas tá bom. Eu tô achando que eu vou pegar esse galão aqui também, ó. Só que o problema é que vai ficar aquelas bolhas na minha tela. Então eu acho que eu vou levar ele arrastando, galera. E tipo, eu acho que eu vou pegar ele bem rápido. Ou talvez eu nem pego. Eu vou deixar ele aqui na entrada, né? Já que a gente já vai voltar mesmo. Vou deixar ele aqui na entrada da casa. Porque daí depois a gente passa e pega ele. Ó, vou deixar ele aí. Perfeito. E agora a gente vai descer lá embaixo. Pra ver a casa de lá de baixo se a gente passou nela, beleza? Então eu acho que é isso. Bora descer lá rapidinho. E eu que deixei um alho aqui na minha frente, cara. Por que que eu fiz isso? Eu não sei. Mas olha, temos uma loja aqui na frente. Também outra casa de dois andares. Vou tá desligando logo o carro aqui pra tá poupando combustível. Que a gente não tá com tanto assim. Essa neblina dessa fumaça aqui tá me atrapalhando a enxergar um pouco. Mas é o seguinte, ó. Se ali em cima tiver tampado, é porque a gente não passou. E se tiver destampado, é porque a gente já passou. Daí vamos conferir aqui. Aparentemente tá tampado, pessoal. Tá tampado mesmo. Isso mesmo, tá tampado. Beleza. Deixa eu vir aqui rapidinho. Puxa o freio de mão. Abre aqui a porta. Essa tempestade não tá dando dano. Tá dando dano sim, beleza. Mas ainda assim eu só vou subir aqui pra ver o que a gente tem de valioso aqui em cima. Uma pizza perfeito. Eu vou tá colocando as coisas aqui embaixo, ó. E elas vão rolar lá pra baixo e depois a gente separa, tá bom? Olha só, pessoal. Um escudo, cara. Esse escudo aqui, se eu não me engano, eu acho que ele vale oito. Daí também conseguimos um motor novo, que é a mesma coisa do nosso. Então nem compensa trocar. Inclusive ele tá abastecido com diesel. Mas eu vou tá tirando esse diesel, talvez. Umas tampinhas também. Dinheiro pra gente. Olha, a gente já tem, mas vamos pegar aqui também. Daí também temos essa porta. Deixa eu ver de qual lado que ela é. É a porta do motorista, pessoal. É a porta do motorista, ó. Então eu vou deixar ela aqui dentro. Nem compensa pegar. Mais tampinha. E de valioso é só isso. Essa caixa aqui eu nunca vendi pra descobrir o preço dela. Vamos levar essas caixas aqui também, gente, pra descobrir o preço. Mesmo que alguma coisa tá me dizendo que o preço disso aqui vai ser um só. Eu vou levar uma caixa só. Porque senão vai ser muito peso. E aí se for valioso a gente volta aqui e pega ela, beleza? Vou tá colocando essas coisas dentro do carro agora. E a gente já vai viajar de novo. E esse diesel aí eu ia separar, galera. Ah, mas não vou mais não. E é isso, bora viajar de novo. Vamos parar naquela loja ali rapidinho. E chegando aqui, galera. Vamos ver se ele tem combustível. Porque se ele tiver eu vou pegar do galão dele e passar pro nosso. É verdade, quando eu faço esse negócio de passar a gasolina do cara pro nosso. Eu lembro daquele episódio do pica-pau, galera. Que ele tá pegando gasolina de outro carro. Não sei se vocês vão lembrar, gente. Aí o policial pega ele no flagra, cara. Enfim, veio na mente. O caixote vale só um. Ainda bem que a gente não trouxe os dois. Daí o escudo vermelho. Será que ele vale o mesmo tanto dos outros? Porque eu acho que o amarelo vale seis. Eu acho que é um escudo vermelho. Vale dez, mano. Vale muito. Isso aqui a gente vai levar com a gente. O machado a gente vai vender. Daí esse capacete aqui. Bora descobrir o preço dele, pessoal. Ó, o capacete de guerreiro. Vamos ver. Foi de 22 pra 23. E... Quase nada. Daí temos aqui também o vaso azul. Mano, a gente tá conseguindo muito dinheiro. O que que é isso, galera? Olha só. O vaso azul foi pra 34, mano. Ele vale 12. Beleza, vamos deixar ele aí. Vou colocar esse capacete de guerreiro aí também. Daí vamos puxar aqui o negocinho de vender, pessoal. Puxa, puxa, puxa. Olha quanto dinheiro. Daí vamos pegar isso aqui tudo e seguir viagem. Eu não vou tá vendendo mais coisa. Porque olha só, a gente ainda tem aqui... Ah, tem esse negócio aqui, ó, pessoal. Isso aqui eu acho que vale um. A katana eu não vou vender, que a gente pode tá usando ainda. E aí depois a gente vende. Isso aqui vale só um, tá vendo? Enfim, vamos pegar aqui a nossa tampinha. E estamos com 990. E agora, bora seguir viagem. Vou ter que usar o bugzinho aqui, ó. Porque a gente tá já com pouco combustível. Só vou puxar o freio de mão. A gente pega aqui o galão. Vem aqui, senta. Liga o carro, acelera. E agora a gente vai só no impulso do galão, beleza? E é isso. Quando tiver mais construção, eu volto com vocês, pessoal. Se bem que passando por aqui, eu lembrei do nosso galão, galera. Esse tonel aqui, ó, tóxico. Eu vou tá empurrando ele lá pra frente, ó, pessoal. Deixa eu ver se com isso daqui fica melhor de empurrar ele, ó. Vou tá empurrando ele pra lojinha que fica logo aqui na nossa frente. Cara, ó a lojinha ali, pessoal. Eu vou tá empurrando porque eu não tô afim de pegar ele na minha mão. Vai ficar um monte de bolha. Eu vou ficar verde, cara, né? Prontinho, galera. Já tô aqui de frente com a loja. Tive sorte, né, que nasceu a casa do lado da loja. E eu quero ver se eu consigo colocar ele ali em cima. Sem precisar de tá tocando nele, cara. O que vai ser muito difícil. Mas, quem sabe a gente consegue. Aí, galera. Vou tentar deixar ele de pé aqui, ó. Arrastando ele assim. E... 31! Caraca, pessoal! Calma aí. Eu não quero vender isso aqui, não, cara. Devolve o meu farol. Prontinho, pessoal. Peguei de volta. Agora o negócio é empurrar isso aqui lá pra cima, né? Vou ficar tentando aqui. Deixa eu ver se isso aqui dá conta de empurrar ele, gente. Vamos descobrir aqui, ó. Ó, vou mirar aqui nele, ó. Vamos ver se isso aqui joga ele pra cima. Ahm... Eu sumi com o meu tonel. Tá, eu não sabia que isso ia acontecer, galera. Enfim, bora voltar a viajar. E aqui nós temos o McDonald's. Vamos parar aqui rapidinho no McDonald's. Hum... Temos um tonel amarelo ali, cara. Não, dessa vez eu vou pegar ali na mão. Não vai ter jeito, não. Só vou derrotar aqui rapidinho os zumbis primeiro. Já acabei aqui com os zumbis. Só falta esse. Sai, zumbi. Pronto, acabei com ele também. O que a gente tem aqui? Bola de boliche. Também tem o tonel amarelo aqui também. Lembrando que a gente também tá pertinho da lojinha. Mas dessa vez eu vou acabar tendo que pegar ali com a mão mesmo. Não vai ter jeito. Opa, tampinhas aqui também. Já estamos quase chegando nos mil, galera. Opa, isso aqui eu vou vender. Vale, eu acho que sete, né? A gente tinha visto naquela hora. Essas coisas aqui valem um. Eu não vou levar, pessoal. Tipo, esse vaso aqui... Ah, não vou levar, não. Máxima bola de boliche que vale dois. Porque senão a gente fica enchendo o carro de tralha à toa. Ele vai ficar pesado à toa. Daí não compensa. Esse telhadinho aqui vale um. Essa madeira aqui também, pessoal. Tudo isso aqui vale um. Só o que vale bastante é esse tonel aqui que a gente vai tá... Não acredito. Muito dinheiro, gente. Fomos pra mil e cinco. Tinha dez dinheiro grudado nele. Tô empurrando o tonel aqui pra fora, pessoal. Pra gente poder descer com ele ali na loja. Não tô afim de pegar ele na mão agora. Não vou ficar com muitas bolhas na tela, cara. E fica muito ruim de jogar desse jeito. E prontinho, gente. Coloquei ele aqui na porta. Agora é só a gente tá descendo com ele. Vou descer empurrando ele aqui. Prontinho, gente. Olha só como é que ele vai, ó. Como é que ele vai. Vai, tonel. Vou te vender. Vamos. Vamos conseguir trinta e um, eu acho, né, pessoal? Acho que é trinta e um. Vou chegar com ele bem perto. Porque daí eu só pego rapidão. Coloco ele ali em cima. E já... Já solto ele. Outra coisa que eu quero descobrir também, pessoal. É sobre a mochila. Um inscrito me falou que se você guarda as coisas na mochila... Você consegue levar elas pra próxima partida. Daí eu quero descobrir uma coisa, pessoal. Ó, eu vou tá colocando a mochila aqui. Daí, beleza, né? Abrimos a mochila aqui. Daí eu vou tá colocando essa garrafa aqui dentro. Daí agora a gente guarda a mochila. Pronto. A garrafa tá guardada, né? Correto. Porque se eu abrir a mochila aqui, ó... A garrafa vai tá aqui dentro. Correto? Deixa eu ver, pessoal. A garrafa tá ali. Perfeito. Deixa eu só pegar essa garrafa aqui e colocar ela aqui no meio, ó. Prontinho. Guardei a garrafa, na verdade. Daí agora eu vou fechar aqui a nossa mochila. E também tem um bug que me falaram que, tipo, você consegue duplicar item. Deixa eu ver se é verdade, pessoal. Ó, tô tentando colocar várias mochilas aqui de uma vez, ó. Deixa eu ver se eu consigo. E... Consegui, pessoal. Consegui abrir duas mochilas, ó. Hum... Não entendi. Eu acho que esse bug foi removido. Porque abriu uma mochila só, tá bom. Mas enfim, gente. Ó, o que eu quero descobrir é o quê? A gente vai tá vendendo esse tonel aqui. Soltei. Aí, ó. Fica com essas bolhas na minha frente. Ah, não, cara. Aí agora eu tenho que jogar o jogo todo com essas bolhas aqui, entendeu, pessoal? Mas enfim, vamos tá vendendo ele aqui por trinta e um. Opa, ele não mandou dinheiro todo, não. Isso, agora sim ele mandou, ó. Nossa, galera. É muito bom. Daí eu quero descobrir outras coisas agora. Se a gente consegue mesmo levar isso daqui pras outras partidas, o que acontece se eu pegar aqui, por exemplo... O motor não vai ter como colocar, né? O motor não pode ser guardado, beleza. Mas ele tem aqui, pessoal, outras coisas não tem, não. Tem esse hambúrguer aqui. Hambúrguer não é muito interessante, não. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? É uma K, beleza. Vou tá colocando ela aqui dentro do inventário, pessoal. Mano! Ela voou lá fora! Ela voou lá fora! Obrigado.